Muito bem, Felipe Lavinati falando com você aqui mais uma vez nessa série de entrevistas do Art Fora do Museu, quase já na marca centenária, quase 100 pessoas já passaram por aqui, e hoje eu tenho o prazer de receber o Helder Oliveira, vou chamá-lo aqui já já, só apresentar um pouco, o Helder vem falar dele, do trabalho dele, óbvio, e o grande projeto dele, na verdade, se chama Afeto na Lapa. A gente gosta de arte, a gente gosta de amor, a gente gosta de afeto, então acho que são temáticas que se juntam aí, que vai ser legal trocar essa ideia com o Helder, deixa eu colocá-lo aqui, a gente já fica falando junto, em vez de ficar eu num monólogo. Fala Helder, tudo bem, cara, com você? Ô Felipe, bom dia, bom dia a galera aí que está assistindo, primeiro dizer que é um prazer, uma honra trocar a ideia aí que você tem. Cara, a honra é a nossa, saiba disso, brigadão mesmo por ter aceito o convite aí pra trocar uma ideia com a gente aqui, acho que tem essa facilidade dos encontros online aí que facilitam as agendas aí, é fácil a gente se encontrar, né, mesmo que seja virtual. Espero te encontrar pessoalmente em breve, né, pra trocar mais ideias, mas vamos nessa ideia virtual por enquanto. Helder, antes de mais nada, antes de a gente entrar no seu projeto, eu queria te perguntar como é que você está, cara, está tudo bem com você? Pergunta inicial pra gente começar essa conversa aqui, baseada no afeto e no amor e na arte, e principalmente como é que você está com a pandemia, né, acho que é difícil fugir desse assunto ainda, são mais de dois anos aí que a gente está vivendo em épocas pandêmicas e já entrando, entrando no principal assunto da nossa conversa de hoje, que é o afeto na lata, né, como que a pandemia também afetou o trabalho de vocês? Pô, legal, Felipe, primeiro vem te agradecer aí, né, é bacana esse negócio, já que a gente está um pouco distante, né, a questão do abraço, que é, que representa esse afeto, a gente não pode dar, que esteja, né, começando, perguntando do outro, né, fazendo questão do outro, então, obrigado aí por, eu tô bem, bicho, eu tô melhor do que, acho que melhor do que nunca, com essa pandemia, eu morri e voltei, né, fiquei entubado aí uns 15 dias. Caramba, não sabia. Cara, porra, eu morri mesmo, mano, voltei naquela época que a... Antes da vacina. A gente viveu o momento... É, antes da vacina, então eu estava bem mal mesmo, e pô, voltei assim com... Eu já tinha essa parada mesmo de olhar para a questão da afetividade, do abraço e tal, acho que eu voltei mais, assim, com essa coisa mais enraigada, sabe, foi uma parada que aconteceu de uma hora para outra, e muitos dos nossos, né, foram embora, né, muitas pessoas queridas foram embora e tal, e eu tive a oportunidade de voltar, bicho, e pô, ler, reler, encontrar pessoas, né, várias, de diversas manifestações de afeto, de amor e tal. Normalmente, né, você, você lembra... As redes sociais também te aproximam disso, né, eu não fazia a menor ideia dessa... Óbvio, né, que eu sei que eu sou um cara querido, né, e que eu quero bem as pessoas também, mas, porra, cara, fui várias pessoas, de vários lugares do mundo e tal, e eu pude voltar e ler, né, bicho? Então, a maioria das pessoas recebe homenagem e não consegue ler, vão embora. Eu tive essa oportunidade, esse foi um momento muito mágico, então estou muito bem, e obrigado pela pergunta aí, estou com a vontade, assim, imensa de fazer coisas, de cada vez mais ter essa proximidade com o ser humano e se importar com a vida, com o outro, acho que é isso. Muito legal, Helder, a gente vai falar... O principal tópico aqui da nossa conversa foi por onde eu cheguei até você, que foi o afeto na lata, mas antes de falar no afeto na lata, eu queria falar um pouco do... Você é o artista plástico do grupo, né? Você é o cara que pinta, correto? Isso, isso. Na verdade, assim, o... O afeto na lata hoje não tem mais um grupo. Começou, meu filho tem... Na época gostava de pintar umas latinhas comigo, tinha um brother meu que era da fotografia, que é o Sábio Silvestre, que é um parceiro, um psicólogo, super gente boa, e eu que fazia as latas e continuo fazendo, né? E aí cada um foi tomando um pouco o rumo e tal, e eu continuo com essa ideia de distribuir as latas, né? De fazer a arte nas latas. E hoje, né? Com a questão do celular, né? Eu um pouco faço as fotos, faço tudo na parada, assim, né? A página sempre foi, teve mais essa coisa do cunho artístico mesmo, né? E o Lucas, que é o meu filho, e o Fábio eram duas pessoas que estavam ali, o Fábio me ajudava nas fotos, né? E o Lucas também fazia umas latinhas. Cresceu, o cara é um adolescente e tal, não tá fazendo outras coisas e tal, e aí eu dei procedimento na ideia. A ideia não parar, né? Mas eu queria perguntar pra você como é que surgiram as artes na sua vida, cara? Como que você começou a pintar? Qual que é a sua escola? E se é realmente só artes plásticas, ou se você também tem um trabalho mais de arte urbana também? Legal. Então, Felipe, eu sou... Eu nasci no entorno aqui da região do Grajaú, né? Ali em Telagos, Grajaú, então... Da região ali do Guarapiranga. E ali é um celeiro de muitas pistas e tal, mas a minha referência... Eu tô cinquentão hoje, né? Mas a minha referência aí na década de 80... Foi uma professora de arte, né? Muito bacana. A professora tá sempre na vida da gente e tal. Eu precisava fazer meus corres, né? Trabalhar, ganhar uma grana, não conseguia viver de arte. Então, a minha primeira formação foi em administração de empresas. E depois eu fui fazer belas artes, me especializar na questão das artes visuais e tal. Foi quando eu larguei o emprego numa grande multinacional, né? Na área contábil e tal, administrativa. E vim pensar a questão da arte como profissional nas escolas públicas. Trabalhei com moradores em situação de rua, criança e adolescente. E encontrei nos muros, né? Um jeito de trocar uma ideia com a população, de pensar a arte. Não uma arte social, não é isso. Mas de pensar a arte para refletir sobre a temática do cotidiano, do nosso dia a dia, sobretudo as mazelas da nossa sociedade. Eu acho que era um jeito de conversar, de refletir os muros da cidade, né? Eu acho que deu essa... Foi um da tela, das belas artes, para os muros da cidade. Hoje é onde eu me encontro. Eu estou aí desde a década de 80, década de 90 e tal, nos muros da cidade. Enfim, permaneço até hoje fazendo meus trabalhos. E o grande barato é que o afeto na lata surge daí, né? Porque a gente que trabalha com a arte urbana, a latinha é quase um feitiche para a gente, né? Então, eu não gostava de jogar fora as latas. Eu ia ali um pouco guardando essas latas e, de uma hora para outra, para presentear esse amigo, né? Que é o fotógrafo e psicólogo Fábio, né? Eu fiz uma lata e aí alguém falou... Nossa, trouxe... Eu falei, olha, eu trouxe uma lata com afeto para você, né? E aí tinha um outro brother nosso na conversa. Falou, porra, um afeto na lata do negrão e tal? Aí eu falei, pô, esse nome é afeto na lata, eu acho interessante. Comecei a postar isso em 2013. Eu comecei, eu acho que são... Acho não, certeza que são mais de 5 mil latas. Hoje espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Não parei. Caramba, que legal, cara. Pô, é demais, né? É muito interessante que você está... É isso, você falou que você começou já nos anos 80, já você é praticamente a primeira geração do grafite na cidade aí. A geração... Na verdade, a primeira geração do Brasil, né? Acho que pouca coisa se fazia até antes dos anos 80 aqui no Brasil. E você também vem de uma região, é isso, né? O Enivo veio daí, o Nigas. Acho que tem uma... É meio que o celeiro de grafiteiro também, o Grajaú. É isso. O Enivo, né? Que para a gente, na época, era o Vini, né? E virou o Enivo. A gente conhece ele como Vini e tal. Mas grandes pessoas, né? Mauro, Mauro Nelly, né? Que hoje é a verdade e tal, assim. Gerri, enfim. Acho que toda essa galera aqui dessa região... é... Pô, a gente tem uma referência, né? E tem aí uma amizade, assim, muito fraterna. E hoje é legal também ver a molecada se inspirar, né? Ser referência para essa molecada, né? A gente tem... Eu tenho um grupo aqui chamado Os Três. É eu e Gelson Salvador, um outro artista, e Adriano Bizonho. E a gente está fazendo um trabalho, assim, em várias escolas aqui da região. E eu acho que, assim, é essa primeira geração do grafite. Eu e mais dois meninos, dois artistas supernovos, né? Então, acho que a gente são superlegais. E tendo essas referências monstras, né? Que é o Enivo, que é o Mauro, que é o Tim, enfim. Esse povo branco, né? Que é outro monstrão daqui. Então, acho que... O próprio Nigas, né? Então, acho que isso é bem interessante. E mantém essa ideia. A gente tem discutido muito nas escolas públicas aqui, Felipe. A questão do artista vivo, né? Porque, pô, o artista foi embora. Você estuda Picasso, você estuda Tartila na história da... E eu acho muito legal, né? Mas, pô, muito louco. Você está fazendo um mural numa escola onde o artista está vivo. Onde o artista pode ter referência para você. Então, essas coisas têm ficar muito nas nossas discussões nos últimos tempos. Aqui nas escolas públicas da região. É bem legal isso. Você... Me parece que você tem um carinho muito grande por passar esse legado para frente, né? Acho que você tem... Queria até que você falasse um pouco disso, assim. Como é que você vê essa... É isso, você está quase... São quase três gerações aí que já se passaram desde que você começou. Como é que você vê passando isso daí para uma nova geração? Uma molecada que olha e fala... Cara, quero fazer isso. E até esse trabalho em escolas mesmo, né? Porque, às vezes, a arte urbana não entra na escola. Não é vista como isso que você falou, né? Acho que estudar artistas mortos... Acho que temos que estudar também, mas tem muito artista vivo e, às vezes, é seu vizinho, está perto de você. E a arte urbana, às vezes, não é nem reconhecida como essa arte a ser estudada. Me parece que você tem essa preocupação de levar esse ensinamento para as crianças, né? É o que eu acho que é mais louco, Felipe, assim, que é muito bacana. Eu, pô, fui professor, né? E uma das minhas piras mesmo na escola pública é não se conformar com aquela estética, com aquilo que estava posto, né? De que forma que a arte era tratada dentro da escola. E, como eu já tinha essa relação muito forte com a rua, né? E a rua é democrática, né? A gente tem que pensar de que forma que a gente resgata a lucidade da rua, né? A troca de ideia. Hoje, a rua é um espaço tido como um espaço violento. Então, eu acho que eu, enquanto um educador, enquanto artista, também tem o papel de buscar um meio de retracar esse espaço lúdico e tudo mais. Então, eu acho que dessa forma foi se dando esse primeiro reencontro com essa geração mais nova, sabe? Com esses meninos e meninas que começaram a reconhecer no grafite uma possibilidade, entendeu? A gente vai para os muros das escolas. Eu acho que eu tenho que discutir com o poder público, com os gestores da escola, de que o meu trabalho não é um trabalho decorativo da escola. Eu não sou um pintor de parede, né? Eu tenho que discutir que eu estou levando uma obra de arte para a discussão e que, sobretudo, faça sentido, inclusive, para um programa pedagógico da escola. Então, esse assunto, eu dei aula na década de 90, no final da década de 90. Então, foi lá que eu comecei a encontrar espaços para o meu grafite, para o meu trabalho dentro das escolas públicas. Só que ainda era visto como uma forma muito utilitária, de decorar a escola com alguma temática. E hoje eu acabo fazendo uma reflexão muito maior com os gestores da escola, dizendo, olha, eu não estou para pintar temática. O meu trabalho não é comercial, tem uma pesquisa de muito tempo. Então, o que eu levo para o muro da escola tem toda uma caminhada, não é de hoje. E aí, isso é mais recente, porque me descobriram, eu pintei a fachada de um shopping em Guarulhos, há uns quatro anos atrás, e aí um gestor de escola me procurou por conta da minha temática, que era a questão racial, né? Eu pinto umas regras e tal. E aí, isso começou o meu trabalho, começou a fazer muito sentido lá em Guarulhos, nas escolas públicas. E aí eu chamei mais dois artistas da nova geração, que é o Adriano Bizon e o Gelson Salvador. E nós formamos essa, não sei se é uma CRIU, mas é uns três, né? Porque aí só saía no meu nome. E eu queria dar esse espaço para essa nova geração. Eu queria que esses meninos fossem vistos, não como meus auxiliares, mas como artistas também, que têm um trabalho importante e que pudessem, de alguma forma, ser reconhecidas. E aí a gente começou a trazer aqui para a região, para a Zona Sul, e hoje eu acho que a gente tem aí mais de 40 escolas pintadas, e não com temáticas ou com o trabalho comercial, mas com a nossa arte, com a nossa estética. Já somos reconhecidas, as pessoas sabem quais são os trabalhos dos três. Então, a gente meio que viralizou aqui na região, na Zona Sul, sobretudo com esse trabalho com a educação, e tem sido muito importante, não é um trabalho. A gente faz questão de dizer, nós não somos pintores de muro, nós não cobramos barato, tem uma pesquisa, não é um trabalho comercial, e a gente aceita, se for trabalhar dessa forma, pela nossa pesquisa, pelas nossas andanças, porque a gente realmente acredita que é um trabalho de artistas vivos que podem fazer a diferença na questão, no plano pedagógico da escola. Então, isso tem sido bem legal, Felipe. É interessante que você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que você fez um trabalho comercial, no shopping, e aí chamou a atenção do gestor público. A pergunta que eu vou te fazer, na verdade, é um tempo que a gente deve até dar uma viajada aqui um pouco no tema, mas é o quanto que setores da sociedade precisam de uma legitimação de lugares privados, talvez, de lugares, isso de fato é comercial, eu posso colocar. Porque, enfim, você tem feito esse trabalho, sei lá, mais de 30 anos nas ruas, e a partir do momento que ele vai para um shopping, parece que aí sim ele é legitimado, e eu posso contratá-lo para outras coisas. Tem um pouco também... Você acha que ainda existe um pouco desse preconceito ainda com a parte urbana? Ah, Felipe, você tocou num ponto muito importante. Existe e não é pouco, existe muito. As pessoas não veem a arte, é muito louco. As pessoas não conseguem entender o investimento, a minha pesquisa, o meu investimento, as minhas andanças no mundo da arte. Me ver pintando o muro, é muito engraçado. Você já deve estar cansado de ouvir isso. As pessoas pedem para eu pintar para divulgar o meu trabalho. Eu não quero divulgação do meu trabalho, eu não preciso mais de divulgação do meu trabalho. Mas ainda tem esse conceito, ainda tem essa ideia de divulgação, de correr atrás, eu vou divulgar o seu trabalho. Então, eu vejo muito isso. São poucas as pessoas, poucos artistas em São Paulo, que conseguiram esse lugar. Inclusive, eu conheço artistas que trabalham com vários lindíssimos, com uma técnica extremamente apurada, que ainda não alcançaram. Eu estou fazendo uma relação muito próxima, ou talvez, sei lá, para ilustrar a nossa conversa, com um jogador de futebol. Você vê um monte de jogador na vaga fazendo um trabalho bonito, jogando com uma bola finíssima, mas tem um nicho de mercado ali que acolhe poucos. Então, eu acho que o artista, o artista urbano, ele... não sei se é sofre, mas eu acho que ele tem que passar por algumas etapas e, sobretudo, conseguir aí de uma... esse carimbo. E eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo, eu estou achando isso, inclusive, muito ruim, né? De ser dessa forma. Mas conseguir um carimbo de um trabalho grande, de um trabalho que chama a atenção para ter essa legitimidade, né? Muitos artistas bancam o seu próprio trabalho, entendeu? Tem que gastar dinheiro, porque o material não é um material barato, né? Você vê aí o povo na rua fazendo grafite, se manifestando e correndo atrás, né? Então, eu acho muito que a gente avançou em alguns pontos, sobretudo na cidade de São Paulo, mas, assim, acho que poucos conseguem realmente sobreviver da arte, sobretudo da arte urbana, porque tem ainda uma série de preconceitos e que nos leva a fazer outras coisas e ter o trabalho artístico como um hobby, né? Porque não consegue se manter e sobreviver da arte, na arte, então, um pouco. Então, enfim, infelizmente, é bem isso que você refletiu, bem isso que você falou. hoje a gente tem feito grandes trabalhos em grandes empresas, em grandes universidades, mas poucas pessoas, infelizmente poucos artistas, inclusive de muito talento, conseguem esse lugar, essa caminhada. É interessante, né, cara? Porque você falou algumas coisas aí, pescando coisas que você falou, né? Mas você falou assim, não é um trabalho barato, né? Porque acho que tem, assim, tem o material, que não é barato, tem o seu trabalho em si, que tem que ser remunerado, e tem, assim, tem toda a bagagem que você traz também. Porque é isso, tipo, eu acho que tem essa, tem uma baixa valorização do artista que as pessoas não entendem. Acho que é tipo, sei lá, como se fosse uma coisa muito fácil de fazer, colocar um desenho ali, mas tem uma pesquisa, tem o tanto que você teve para desenvolver esse trabalho, desenvolver seu estilo. E aí, quando você dá um valor, o cara fala assim, pô, esse valor é muito caro, mas, assim, a pessoa não analisa, na verdade, toda essa cadeia que existe, desde a mão de obra até a sua expertise, né? Até todo o seu conhecimento, para daí, de fato, criar uma obra de arte, né? A gente que não é artista do Foro do Museu, a gente presta muita atenção nisso, principalmente projetos que a gente vem desenvolvendo, de procurar remunerar melhor até o artista, porque ele acaba sendo uma parcela pequena, principalmente, de remuneração em projetos que a gente vê. Então, são projetos milionários, assim, daí contrata um cara lá que é o principal, paga muito pouco e vira um grande chamariz, né? Então, acho que isso que você falou é... Eu acho que... Você pode dizer melhor que eu, mas está mudando um pouco o cenário, mas ainda existe uma... Essa cultura de não valorizar o artista, não valorizar como um profissional. Você deve ter ouvido isso várias vezes. Você falou assim, ah, o que você faz? Eu sou artista, mas você trabalha com o quê? Como se a artista não fosse um trabalho. É interessante essa nossa prosa, né? E porque eu acho que é para além das artes visuais, né? Em todo... Na maioria do campo das artes, né? Recentemente, eu... Enfim, antes de contar essa história, eu só queria falar. Parece que é algo que é nosso por nós, sabe? A gente, artista, a gente se valoriza, né? E aí tem pouca... Eu acho que tem uma pequena camada da sociedade que traz esse reconhecimento, mas a maioria... Porque é a referência, né? A referência que a gente teve na escola pública, na educação, na própria casa da gente, né? Qual que é? A referência é que o artista... Bicho, não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso, porque o artista está sempre ferrado, né, bicho? Então, recentemente, né? Eu... Eu recebi uma ligação de um amigo e falou... Pô, eu sou um cineasta, um cara do audiovisual e tal, e ele estava falando... Bicho, eu sei que você conhece um monte de gente, você conhece algum restaurante e tal, dono de restaurante? Eu... Eu... Consegui um projeto aí, estou gravando um filme e preciso pegar um desconto aí no almoço da rapaziada e tal, né? Dos atores e tal. E eu falei... Porra, bicho, eu não lembro e tal, mas quanto que você está precisando, né? Qual que é o rolê, né? Aí ele falou... Ah, é tanto, né? Falei... Porra, será que, então, para todo mundo? É para bancar o almoço de todo mundo, né? E eu falei... Ah, vou deixar que a gente vai bancar, né? Aí ele falou... Mas como assim? Vocês, os três, vão bancar? Eu falei... Não, nós vamos... Não é bancar, a gente vai fortalecer o rolê desse dia aí da gravação, da diária e tal. E aí, depois, o cara mandou um textão super generoso, super bonito, que, na verdade, não eram os três que estavam bancando o almoço dessa rapaziada do áudio virtual, entendeu, Felipe? Mas é de que forma que a gente descolou uma grana legal num projeto X, fortalecia outros coletivos da arte, justamente por entender que, pô, o dono do restaurante, possivelmente, é dizer... Quero, quero saber de audiovisual, não quero botar o meu nome num rolê desse. Sobretudo, um restaurante da quebrada que também está na luta para buscar o pão ali, a questão do seu dia a dia, né? Então, enfim, e a gente ouve muito, né? Ouve muito, sobretudo na periferia, que é um lugar que a gente está fazendo o nosso trabalho e tal, é, pô, mas como é que vocês vivem disso? Ou isso é igual, só você pode vir para eu definir o seu trabalho aqui? Enfim, eu acho que a gente, um jeito tranquilo de a gente tentar quebrar isso, né? Às vezes você... Pelo menos eu faço dessa forma, né? Tem dias ou tem hora que a gente olha e a gente conversa entre nós, e fala, pô, aquele lugar é um lugar que precisa ir, a pessoa é super gente boa, a gente está vendo que a galera não tem condição. Pô, acho que já cansamos de dizer isso várias vezes mesmo, né? Ela falou, tem um quintão aqui, né? Para o seu trabalho. Eu falo, mano, não quero. Fortalece outro rolê aí. Isso aqui a gente vai fazer para você, né? Mas, só dizer, não é os quintos, não está no valor, né? Mas está na forma de que a gente pode contribuir com a nossa arte, com o nosso rolê, para ter aí uma sociedade mais bacana de se viver. Eu acho que a gente vai tentando quebrar os paradigmas dessa forma, assim, pelo afeto, sabe? Eu acho que é um jeito de confrontar, interessante, de dizer, poder público, dificilmente eu faço isso, né? Dificilmente, eu nunca fiz e não vou fazer, né? Porque eu acho que os caras, é papel deles, né? Fortalecer e ter um olhar, um outro olhar diferente para a cultura e para a arte. Então, acho que tem que pagar e tem que pagar bem. Mas, se eu estou pensando no ONG, em uma casa, né? E os caras nos pedem e tal, a gente faz. Eu acho que é uma... Essa relação, acho que a gente tem conquistado o respeito pelo nosso trabalho, acho que a partir das nossas atitudes e das nossas ações também. Eu acho que tem uma coisa da generosidade da pessoa e do artista e tem uma coisa também que, às vezes, a pessoa confunde generosidade e fala assim, ah, já que você faz de graça, faz para mim aí. E não entende, né? Porque é isso que você falou, acho que tem pessoas... Tem trabalhos e trabalhos, assim. Você não vai fazer um trabalho na quebrada e cobrar algum valor e um trabalho para uma fachada de um shopping. E é a mesma coisa, são diferentes, né? Acho que tem coisas que você faz por amor aí. Tem coisas... Porque, assim, você gosta de fazer, o artista gosta de fazer aquilo e faria aquilo de graça. Assim, mas tem contas a pagar, né? Acho que quanto mais espalhar obra, obra, óbvio que é legal. Mas, assim, você tem que ser remunerado também. Você tem que ser... Para além de remuneração, você tem que ser valorizado, sabe? Eu acho que isso que, às vezes, não aparece, assim. Quando você... Quando não te... Quando te pagam um pouco, te oferecem pouco, ou te fazem propostas... Não estou falando todas, tá? Mas, assim, quando te fazem propostas onde o seu trabalho não é valorizado, o seu trabalho... Tipo assim, ah, não tenho dinheiro aqui para te pagar, faz aí, porque eu vou te dar mídia. Isso é desvalorizar o seu trabalho, sabe? Acho que não é nem a questão da remuneração. Tem a ver, né? Valor e remuneração. Mas é meio que desrespeitar um pouco a arte, né? Isso que você falou desse exemplo do cineasta, né? Eu acho que com arte urbana tem um fator a mais aí, porque tem anos e anos de uma imagem pré-concebida de associar o grafite, principalmente, com o vandalismo, com criminalidade. Você também tem que quebrar essa barreira ainda por cima. É, isso é muito interessante. Eu pinto uma frase, Felipe, pô, não deixa de ser uma puxação. Mas é muito louco, olha que louco, assim, né? A frase que eu pinto é te deseja flores no caminho. E o povo, isso faz sentido para as pessoas, né? É uma questão de desejar algo bom e tal. Enfim, isso também vem de uma experiência minha na estrada e tal. E aí eu criei essa... Como ela vem junto com... Deu uma cortada aí? Não, deu, mas... Estou te ouvindo. Você falou da frase, né? Ela vem junto com o desenho, isso? Legal. É, ela veio... Como ela vem junto com as margaridas, com as florzinhas, aí é muito interessante, né? Que as pessoas acabam não indo para esse lado do vandalismo. Mas não deixa de ser um vandalismo, entende? Não deixa de ser algo que... Eu não diria vandalismo, mas não deixa de ser uma manifestação sem autorização, entendeu? E eu pinto, e aí na hora... Só que eu sempre começo pelas florzinhas. Porque como a estética da florzinha pega as pessoas, aí depois eu venho com a frase e as pessoas sempre embostam... Sempre faz muito sentido para as pessoas, né? Mas é essa algo que a gente tem quebrado no dia a dia, né? Eu estou com 54 anos, já não consigo mais, né? Já não estou mais nesse rolê de sair nos muros, não tenho mais essa disposição, né? Eu acho que a caminhada também te dá essa coisa de mais tranquilidade e tal. Mas isso é algo que tem que ser esperado aí no nosso dia a dia, porque ainda está... Tem essa questão mesmo, né? Que está muito relacionada à arte e tal, ao vandalismo, e eu acho que a gente tem que matar um leão por dia e para dizer, ó, é outra coisa, pode ser outra coisa, né? Depende aí da intenção, do olhar de quem vê, enfim, eu acho que tem toda uma questão que eu acho que, além da estética, é de educativa mesmo, né? De como você olha tudo isso e coloca na caixa que deve ser colocada aí, entendeu? Então, acho que tem essa relação, assim. É, Alder, acho que tem alguma coisa tocando no seu celular, não tem? Qual é a minha interferência? Passou, acho que é a interferência do seu microfone. É, não, mas tudo bem, passou, foi rápido. Cara, vamos falar, de fato, a gente ficou falando de muita coisa aqui, mas eu queria entrar no CERN da nossa conversa aí, que é o afeto na lata. Eu queria que você falasse um pouco... Você contou um pouco dessa origem do trabalho, né? Que você deu essa lata para o seu amigo aí, né? Uma lata com afeto, depois o cara falou afeto na lata e tal. Mas eu queria que você contasse um pouco quando que começou a ser uma série, né? Você deu esse primeiro e, a partir do momento, você falou assim, putz, isso aqui vai ser, de fato, algo que eu vou fazer, assim. Então, a primeira lata que eu dei para o cara, na hora que eu saí da casa do cara, eu falei, mano, eu vou criar uma página no Facebook com esse nome. Vem lá, hoje eu tenho quase 50 mil seguidores no Facebook. O Facebook é uma rede social que agora está mais... Está sendo pouco usada e tal. Eu, particularmente, dei uma abandonada lá e tal e vi mais para o Instagram. Mas eu não sou o cara das redes sociais, está ligado? Eu sou o cara que gosta de postar e gosta de partilhar. E as latinhas é um barato, né? Porque, da mesma forma desse desejo bom do que deseja flores no caminho, né? As pessoas me conhecem como o cara que espalha flores, não sei o quê. Tem essa coisa da lata como uma forma de afeto, como uma forma de desejar coisas boas para o outro, entendeu, Felipe? Então, o fato... Eu não vendo as latas, velho. Não tem, assim, não tem essa. Mas as latas já me rendeu uma grana muito interessante, entendeu? Foi consequência da parada. Eu não vendo as latas. Mas as pessoas me chamam para falar sobre afeto e que não era. Eu não tinha essa intenção. Então, hoje, eu faço muita formação sobre afetividade, sobre essa questão da arte e educação pelo afeto, né? A pedagogia do afeto. Isso tudo é consequência, né? Foram consequências dessa ação do afeto na lata. E aí as pessoas entram nas redes, né? Com uma potência. A arte é muito louca, né? Ela tem uma potência de como chega. Porque eu nunca tive essa intencionalidade. Eu tive a intencionalidade da questão do desejo bom, de refletir ou de poder possibilitar o outro ao invés do descarte da lata. Uma arte minha, e como eu viajo bastante, eu saio espalhando, deixando a latinha ali, ofertando aos amigos e tal. Eu tenho muita lata fora do Brasil. O Felipe, eu ficava sabendo que o Felipe vai para a França, por exemplo, falou, Felipe, leva essa latinha aí, deixa lá na França, em algum lugar, fotografa para mim. Então, o afeto também foi sendo, de uma forma ou de outra, compartilhado por outras pessoas também, né? Então, essa coisa de juntar as pessoas pela arte, sobretudo, com suporte super simples, que é uma latinha, acho que foi a grande diferença. E eu não vender. As pessoas, normalmente, isso eu sempre falo quando estou fazendo uma conversa sobre o afeto na lata. As pessoas entram na minha página, até hoje, quanto que é a lata, né? Quanto que está a latinha? E eu falo, mano, afeto tem preço? Aí o cara responde lá na Zede, no direct, não, não tem. Eu falei, mano, se não tem preço, não se paga. Passa aqui, vem pegar. Aí o cara fala, mano, me envia. Eu falo, pô, não tenho tempo, né? Então, quando você vier a São Paulo, afeto pelo correio, né? Eu te dou. Não, pô, imagina, 5 mil latas. Se eu mando o latas pelo correio, se comiu, eu estou, não consigo, assim, né? Mas eu acho que essa questão de não ter um valor, né? Mas ter um valor afetivo, eu fico imaginando que tudo, tudo, óbvio, tem os interesses. E, na verdade, essa parada com a lata, o meu interesse, mano, é fazer circular palavras bacanas de poetas, da quebrada, de grandes autores e tal. fazer circular a minha arte. É um desejo bom de, sabe, de unir a gente pela arte, pela literatura, né? Então, acho que eu consegui isso. E eu consegui em 2013. Não tinha pandemia, não tinha nada. Acho que nem a molecada ainda estava nessas paradas de TikTok, não sei o quê. Não tinha isso. Era, né? Acho que foi, eu fui, ah, não sei se eu fui visionário, eu não sei qual que foi. É que eu não tenho investimento mesmo, eu não faço investimento, eu não olho algaritmos, eu não quero saber disso. Eu boto lá a latinha, se circular, beleza, eu queria que circulasse. Por exemplo, ah, Felipe está com aniversário aí da esposa, do companheiro, da companheira, sei lá, e quer ofertar alguma coisa, não tem jeito de mandar a latinha, mandasse ali pelo direct e tal, amorzinho, te amo, entendeu? Era essa a parada, assim, e rolou muito, assim, rolou muito. Agora, na pandemia, estourou, porque as pessoas estavam precisando de um jeito de se aproximar, de ver, e tanto é que, na época, não sei se foi pela, não sei por onde veio o teu contato comigo, mas, na época, a Trid, que é uma mina que eu conheci, assim, lindona, fantástica, a mulher, assim, tipo, o rolê dela, ela, assim, lá, um rolê grande já na TV, um trabalho, pô, legal, mas é um ser humano lindão, entendeu? Então, o afeto foi aproximando, assim, essas pessoas, Eu estou falando das Trids, mas eu tive casos, assim, de pessoas me ligarem, teve alguns muito marcantes, assim, né? Eu lembro, isso me sai da cabeça, na latinha, que uma amiga falou, Helder, eu sou uma amiga, pô, está numa depreda, nada, ela adora o teu trabalho, faz uma lata para ela, bota uma palavra, não sei o que, não sei o que, que vai chegar nela. Eu falei, firmeza, mandei para ela. aí ela falou, pô, falou, Helder, obrigado e tal, mas minha amiga se matou ontem, eu falei, caraca, caramba, e aí, na hora que eu vou ver, a mina manda uma foto, está lá, a latinha em cima do caixão da mina, tá ligado? Isso. Essa porra, né? Pesada, assim, sabe? Pesada, caramba, assim, e, mas eu vi outro caso de, pô, a mina falou assim, outra coisa muito louca, assim, que também me pegou bastante, o cara estava, a pandemia, Na pandemia, a tal da covid, a doença é solitária, Você fica longe, eu fiquei 15 dias entubado lá, entre a vida e a morte, sei como é que é, você não consegue se aproximar de ninguém, você fica doidão lá, né? E uma mulher, a mulher do cara chegou e falou, porra, seu marido que adora, nós adoramos seu trampo, não sei o que, faz uma latinha, que eu vou pegar e vou mandar para ele dentro do hospital, e foi muito louco, ela mandou por alguém, e a latinha chegou lá na cama do cara, o cara entubado, zoado, e depois ele voltou para agradecer, falou, mano, pô, o teu trampo me aproximou da minha família e tal, no momento que eu estava sozinho no rolê, então essas coisas, assim, também é, mano, é afeto, não é a arte, é a literatura, mas sobretudo é um gesto de muito afeto, eu acho que é por isso que teve essa, esse rolê muito, muito forte, assim, eu acho que tem uma coisa, Felipe, você me corta, viu, vai falando aqui, tá ótimo, eu acho que tem uma coisa, acho que tem uma coisa, assim, que é muito, muito legal, eu tenho mais ou menos uns 40 dias que eu estou sem postar nada, porque eu preciso sentir, velho, é uma página, quando fala de afeto, é pura afeto mesmo, se eu não estou sentindo, não rola, entendeu, então eu perco o seguidor, eu não sei, porque eu não me comunico, mas eu não tenho obrigação, com a rede social, com o algaritmo, entendeu, eu estou falando de sentimentos, sentimentos verdadeiros, sentimentos fraternos, então eu acho que essa coisa, o cara que está lá do outro lado, que me segue, ele entende isso, porque, se eu não tenho nada para falar, bicho, eu não vou falar para o algaritmo, entendeu, para aumentar, seguidor, não, eu não estou interessado nessas paradas, né, eu estou interessado em fazer circular o que é o melhor de mim, o que é visceral para mim, que é o sentimento, que é essa coisa de desejar coisas boas, e sobretudo a questão da arte, entendeu, acho que essa, esse rolê, assim, é muito forte, e pega muitas pessoas, porque é verdadeiro, entende? Cara, é muito, muito tocante a sua fala, a forma que você lida com, com esse projeto, né, não vou nem chamar de trabalho, porque acho que isso é uma missão de vida já, é outra coisa, e, e você vindo do grafite, né, fazendo algumas analogias aqui, né, alguns paralelos com as coisas que você tem feito e falado aqui nessa, nesses últimos minutos, mas, o grafite tem essa, tem muito da natureza dele, tipo assim, eu quero ter o meu grafite espalhado por todas as partes da cidade, né, então você está espalhando a arte de alguma forma, você está fazendo isso de uma maneira ampliada, né, que você está, colocou sua arte numa coisa que você carrega numa mão aqui, que é fácil de levar, e você está espalhando para o mundo inteiro, as pessoas estão trocando a sua arte, né, levando a sua arte para além das paredes, né, e para além disso, né, cara, você está, é, o compartilhamento de arte que você faz na parede, você está, você está ampliando, isso não está compartilhando só arte, né, você está compartilhando amor, afeto, cuidado, que, e eu, a gente, aqui nós falamos, eu vou falar por mim também, mas assim, a gente tem, valoriza muito a arte, enquanto esse, essa força transformadora, essa força que alivia nos momentos de tensão, e o amor está junto com isso, cara, é, quando você junta essas duas coisas, tem um poder muito grande, assim, acho que o que você faz é justamente isso, você juntou, a sua paixão transparecendo aí, direto na arte, e levando esse amor, essa paixão, esse cuidado, espalhando para o mundo inteiro, cara, tipo, é inacreditável, o trabalho de você, acho que é uma junção muito bonita, assim, de tesão, amor pelo que faz, amor por espalhar, amor, cuidado com o próximo, através da coisa que você faz muito bem, há mais de 30 anos que a arte, acho que é uma combinação perfeita, e é muito louco, né, porque se eu olho as primeiras latinhas lá em 2013, Felipe, também é um jeito de eu ir percebendo o avanço do meu trampo, eu olho, que vergonha, mano, olha o que eu fiz lá atrás, mas também, é isso, né, o resultado do amadurecimento do seu trampo, tem uma série de coisas assim, que você também te permite olhar também para as questões, mais técnicas, e às vezes, né, às vezes eu fico assim, falando, mano, é um trabalho simples, né, e tal, e o povo fala, olha, não é um trabalho simples, né, tem uma grandiosidade, tem uma coisa aí que você nem percebe, sim, e eu realmente, eu não percebo, eu não percebo isso, mano, é no prazer mesmo de fazer essa coisa, de juntar gente, tem uma frase, uma lata, que nem fui eu que fiz a foto, eu dei para um brother meu, tem um cara que é especial, um escritor periférico, acho que você deve conhecer, um cara se chama Ferrez, claro, um cara interessantíssimo, Ferrez interessantíssimo, né, e era um cara muito gente boa, que até virou crise, tá lá, dá, entendeu? O Helder, Helder, deu uma cortada, se você puder voltar, esses últimos segundos aí. Vamos lá, essas horas que cortam, é porque eu estou muito longe, então, com a internet, às vezes, isso aqui dá uma, então, Felipe, tem uma, uma frase do, do Ferrez, que é um cara, assim, fantástico também, que tem um trabalho lindo, na, na quebrada, que ele fala assim, é, não adianta ter doutorado, ou mestrado, e não dar bom dia ao porteiro, essa frase virou camiseta, e o cara, eu fiz uma lata com essa frase, né, mandei para ele e tal, essa frase, a última vez que eu via, que eu vi, tinha mais de 150 mil compartilhamentos, né, agora imagina, isso aí eu vi, eu estou te falando que eu vi há uns três anos atrás, eu não tenho dimensão, essa é a lata mais compartilhada, assim, eu não tenho dimensão aonde chegou, né, em quantas milhões de pessoas chegaram, mas chegou, e olha que bacana, assim, né, tipo, ver palavras do Ferrestre, faz sentido para mim, faz sentido para um monte de gente, não adianta ter mestrado, doutorado, e não dar bom dia ao porteiro, e várias pessoas ter contato com isso, né, com essa parada, então, para mim, assim, essa coisa da internet, das redes sociais, também conseguir disseminar isso, é muito interessante, assim, né, de como que essas palavras chegam, né, de como que você leva o outro a refletir, o que toca, de que forma que o seu trabalho pode tocar os outros e tal, então, essa coisa é verdadeira, e essa coisa, assim, para mim também, é o que mais faz sentido no trampo, sabe, é de juntar as pessoas, e de, sobretudo, levar as pessoas a refletirem sobre temáticas do cotidiano, né, que façam as pessoas realmente pensar, e, enfim, a gente tem uma sociedade mais igualitária, mais bacana, mais afetuosa, tá ligado? Acho que esse é, é uma coisa boa, assim, que a arte, que esse trabalho, assim, proporcionado. Isso que você falou, outra coisa que me chamou a atenção também, cara, que é isso, né, eu acho que, voltando, né, quando você está no grafite, as paredes são o seu portfólio, né, então, as pessoas vão te procurar para fazer algum trampo, pelo que você fez ali na parede, acaba sendo, é, o seu outdoor, né, urbano, né, e com a latinha é a mesma coisa, né, cara, porque isso que você falou, você falou, você não vende a latinha, mas, assim, eu imagino que deve ter dado um retorno de pessoas que te procuram, para, não só para palestras, mas talvez para fazer trabalhos, realmente, porque viram o seu trabalho, espalhado aí nessas, mais de 5 mil latas, é isso? É, eu fiz, eu fiz grandes trabalhos, assim, mas eu sou meio desavisado, agora que eu estou ficando mais, não quero, como a parada do afeto, não é comercial, Felipe, então eu tenho até dificuldade em fazer os trabalhos, por exemplo, a Artwork, a Banco, me chamou para fazer um trampo, e se eu fosse fazer hoje, esse trampo para os caras, eu seria feito totalmente diferente, e na época, eu fiz o trampo para os caras, como eu faço, para o dia a dia, para partilhar, e não é, nesse rolê, eu preciso um pouco mais de profissionalismo, de acabamento, de pensar um suporte diferente, entendeu? Então, eu nunca pensei em profissionalizar as latinhas, mas ela já me abriu grandes portas, enfim, tanto com artista, como com grandes empresas e tal, e me proporcionou outras coisas. Agora, obviamente, a partir de tudo isso, foi me fazendo olhar para uma coisa mais profissional, mais elaborada, porque ele vai, na medida que vai tomando uma proporção, você precisa também ter essa preocupação, essa preocupação de acabamento, de estética, de uma série de coisas, que eu não fiz, enfim, que te leva a ficar mais profissional. Então, consequentemente, hoje as minhas latas que saem, hoje elas saem pintadas, mas saem velhizadas, são lustradas e tal, e eu acabo tendo um custo com isso, porque como eu dou, eu não consigo mais ofertar uma lata sem estar envelhizada e com acabamento top. E lá atrás, era uma preocupação que eu não tinha. Quando eu fiz o trabalho para a Vans, eu falei, caraca, eu devia ter feito um tranco para os caras desse jeito, para proporcionar outros rolês. Não fiz mais, acabei fazendo para outras pessoas, mas hoje, tem toda uma preocupação também com essa coisa mais profissional, de como chega, e aí eu acabo tendo custo, porque eu não consigo, eu não tenho tempo, e aí normalmente eu peço para alguém fazer, para mim, entendeu? E aí, mas enfim, isso não faz parte do rolê, acho que vai abrindo outras portas e você vai nas portas que realmente te interessam, e o Afeto na Lata, ela trouxe essas questões assim, essas portas, de um jeito muito interessante, eu fui abraçando aquilo que fazia sentido, como já recusei uma série de coisas que não faziam o menor sentido para mim, falei, olha, eu não quero fazer, não topo, mas você não topa ter uma grana assim, assim, assada, eu falei, mano, não é para mim, não é o rolê, não é a essência do projeto, eu não quero fazer, entendeu? Tipo, você vem para cá, no rolê, você vai fazendo as caricaturas das pessoas, botam a frase e botam na lata, foi, não, não é isso, é outra coisa, enfim, então, acho que abriu grandes portas, mas também me fez ficar mais, olhar, ter um olhar mais técnico, mais profissional para o trabalho. Cara, Helder, eu estou muito emocionado de falar com você, é um trabalho realmente muito tocante, é muito legal falar com pessoas que têm amor pelo que faz e que está transformando a vida de muita gente aí. Normalmente, a gente encerra os nossos papos com uma pergunta que eu vou te fazer de qualquer forma, mas acho que você meio que já respondeu, mas se você quiser contar outra, fique à vontade também, mas a gente, no Arte Fala do Museu, hoje a gente acredita muito nesse poder transformador da arte, que a gente falou aqui nessa última uma hora aí, de como a arte muda a vida das pessoas, como a arte é fundamental, enfim, a arte tem esse poder, esse poder terapêutico quase, o poder de curar as pessoas, de fato, e você é um cara que, enfim, está há mais de 30 anos fazendo arte, não só nas paredes, mas espalhando essa arte, essa arte está correndo o mundo, de uma maneira que eu achei linda, assim, porque você carrega a sua arte, não é um quadro que é difícil de levar, é uma coisa fácil, né, que você leva num bolso, praticamente, e a sua arte vem, eu imagino que venha, imagino não, com certeza vem transformando a vida de muita gente, muitas pessoas, impactando, mexendo com elas, e a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que a gente conversa aqui, é se você tem alguma história de alguma arte sua, de alguém que teve contato com uma arte sua, e foi transformado, foi impactado de alguma forma, você deu alguns exemplos aqui nessa, na nossa conversa, mas se você quiser contar alguma outra aí que você lembre, assim, que te vem à mente, fica à vontade. É, tem uma outra, assim, também, que foi bastante impactante, assim, né, que me, que me, que me, é, faz, me fez refletir, né, me faz, a gente fica tocado, assim, dentre várias, tem várias, é, bonitinhas, né, de amorzinho, de pessoas que se encontram pelas redes sociais através da lata, né, vai ali no direct, por exemplo, tem uma, que é muito legal, que eu coloco assim, beija eu, né, beija eu, é uma frase, pá, né, super sugestiva, né, eu já te falei que te amo hoje, né, então o cara vai lá, mete a latinha ali no direct, tal, e manda pro amado, pra amada, e isso é muito legal, mas teve um, um outro pedido, que eu achei muito legal, Felipe, uma, uma mina, que tava, acabando de sair de um tratamento de, de, de câncer, ela me pediu, e ela foi salva por uma parada de doação de órgãos, então ela me pediu pra fazer uma lata, com essa temática, ela falou, bicho, eu sei que não tem nada a ver contigo, com esse rolê e tal, mas faz uma lata sobre a importância dessa parada aqui, né, que a menina ainda tava carequinha e tal, tinha todo aquele rolê, e eu fiz a lata e ela espalhou nas redes dela, né, tipo, falando dessa importância, né, e, e eu não, não é assim, importância de, de doação de órgãos, não é isso que eu coloquei, né, eu coloquei, na época eu lembro a frase assim, de ti renasci, né, e aí, tinha uma, uma parada assim, bonita, com arte bonita, assim, que focava as pessoas que passaram por esse, por esse rolê, aí no, lá na, na página, eu colocava, né, óbvio que nunca colocava as pessoas, a maioria das pessoas tiram, né, mas eu sempre falava, ó, acho que é uma experiência tal, e que a pessoa pediu isso e saí, de ti renasci, ficou bonita, né, ficou, e depois eu, eu, eu dei essa lata, assim, e, e foi muito forte, assim, né, porque o quanto também, é, a arte, essa lata, permitiu fazer reflexão sobre algo, assim, tão importante, é, que fala de vida, que fala de afeto, sobretudo, que fala de, de doação, né, de, de esperança, então, é legal fazer parte desse, poder contribuir nesse rolê, sabe, Felipe, acho que é, é, é muito, é muito legal, acho que é uma das coisas mais gratificantes, é quando você consegue, com aquilo que você trabalha, né, é, contribuir para a vida do outro, para a sociedade mais, mais bonita, assim, para um mundão mais bacana, tá ligado, então, é, eu só agradeço, né, eu, eu sempre falo que a vida é muito generosa, né, de poder me propiciar, é, esse jeito de viver, e, sobretudo, agora, me dar uma oportunidade de continuar fazendo essa parada, e, por, muitos de nós, muitas pessoas amadas, e tal, não conseguiram o que eu consegui, né, que é ficar, ficar sem uma vacina, e eu estive lá do outro lado, então, eu acho que a vida é generosa, é bonita pra caramba, e, pô, eu já gostava de fazer, então, agora, eu gosto de fazer em dobro. Pô, cara, obrigado, Obrigadão, Helder, valeu pelo papo, parabéns pelo seu trabalho, pela sua generosidade, espero, desejo flores no seu caminho, obrigado, feliz, essa frase bem legal aí, mas é isso, cara, brigadão mesmo, tamo junto, conte em Quarte Fora do Museu pra divulgar seus projetos, fique à vontade aqui, tem na gente um amigo, pode ficar tranquilo, e, pra encerrar, vou passar a palavra pra vocês, se quiser fazer um encerramento aí, fica à vontade, cara. Pô, só queria agradecer aí, essa oportunidade, dar um salve aí, em todo mundo que te assiste aí, que olha com a arte fora do museu, e que a arte realmente se transforma, não ache que isso, é um jargão, eu acredito muito nisso, ah, mano, e desejar que todo mundo seja feliz aí, que as pessoas, enfim, que as pessoas se abraçam, e que sejam felizes, é isso mesmo. É isso aí, esse foi o Helder, valeu, gente, obrigado, Helder, pela participação aqui no Arte Fora do Museu, em mais uma entrevista, e semana que vem voltaremos com mais alguém especial aqui. Valeu, beijão pra vocês. Tchau, 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 tchau.